Aqui gente, pra mostrar pra vocês, né, só pra não ficar com cara de tacho, aqui o Avast, Free, Viro, Setup, que como é que ele baixa, ó, tá baixando esse quadradinho aqui, esse quadradinho aqui, né, e ele vai completando, ó, vai completando os quadradinhos, se eu vier aqui eu posso pausar, se eu quiser pausar, eu pauso, aqui ó, eu continuo depois, tá vendo? E aí E aí